E já que o assunto é fofoca, vamos falar da separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. O humorista foi ao Instagram e disse que tem recebido relatos de fãs, em grande parte senhoras, que passaram mal com a notícia da separação e tiveram que ir para o hospital. Ele também agradeceu o carinho dos fãs, mas deu uma bronca em quem está perdendo a saúde por causa disso. Diz aí nos comentários o que você acha dessa história.